Hoje está a sua tarde aqui na telinha da TV Ponta Verde, já vai seguindo a gente aí, arroba tudo de bom, underline a L, e também estamos ao vivo pela live da TV Ponta Verde. Você vai mandar seu beijo, seu cheiro, seu amasso, seu babado, pode dar um? Pode, né? Vai mandando pra gente que a gente vai aqui. Certo? Vamos seguindo, simbora começar a nossa tarde? Seguinte, vou sair de casa, vou fazer uma perguntinha. Você sabe o que é? Ortorexia, hein? Eu não sabia, não, fui pesquisar tudo hoje. Gente, é um transtorno que atinge pessoas obcecadas por alimentação saudável. Tem gente aqui que eu conheço que é obcecada por... não é dia do lixo que chama? Por salgado, doce. Enfim, daqui a pouco a nutricionista que está aqui com a gente, nossa parceira Sly Nogueira, vem explicar por que isso acontece nessa obsessão. Boa tarde, Sly. Tudo bem? Boa tarde, tudo certinho. Então, prazer novamente estar aqui com vocês pra gente falar sobre esse tema que é novo, né? É novo demais, né? E tem mais, Monique? Tem música? Claro que tem, meu amor. Com as lindas maravilhosas. Gente, a gente estava aprontando todos ali no camarim. Vai me seguindo aí, Monique Freitas. Tem lá videozinho nosso já. Amanda Itamires. Garota, sertaneja. Tudo de bom! Tô sabendo que tá bebendo E que na sua boca eu sou assunto do momento Tá curtindo tudo que eu posso Me segue mais que fanta do jeitinho que eu gosto Tá achando que eu volto Tá criando esperança Espera na cadeira Chora que hidrata Chora que hidrata Boa tarde, meus amores. Toma! Tamires, Amã e Carlinhos. Carlinhos. Vou falar só uma coisa, viu, Baby Luke? Tá me escutando? Chora que hidrata, bebê! Adoro! Gente, a gente começa, né? Sabendo dos babados, né? De ontem pra hoje Tem muita coisa, né? Roda a vinheta aí! Famosos alagoanos! Muito bem, estamos aqui presente! Muito boa tarde, Dalma, Júnior! Ô, coisa linda! Meu bem, como é que você tá? Eu tô bem, tô ótimo, tô zen! Tá zen? Tô zen! Eu tô bem sertaneja! Ai, eu tô assim, eu tô louco pra pegar um finetado de uma sertaneja! É, calma aí! Calma aí, vamos começar pelo pagode! Vem, Tamires! Olha, tem que babado vindo por aí, se prepare, gente! Seguinte, gente, eu já vou fazer aqui... Oi, chegou agora, né? Você? Bem-vinda! Bem-vinda, Raul! É o seguinte, gente, eu pensei que eu não ia mais falar sobre esse assunto, Eu não tenho nem Dalma, mas ele fez... Monique, você viu o que tá rolando de Oletra hoje? Estamos falando sobre esse caso já há duas semanas! Ah, meu Deus do céu! Belo, 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 Belo! Graciane, Graciane, Graciane! Belo! Eita, Vivi, Vivi! Terê, terê, terê! Eu não sei a letra! Gente, vocês viram que a Viviane Araújo fez essa, né? Foi a frontosa, cantou, derê, chamou Belo! Enfim, o caso não se encerrou, a Graciane... Agora vem pro outro vídeo, ex é ex, passado é passado e vai pra... Ah, mostramos ontem esse babado que não acaba nunca, essa novelinha mexicana! É, e Dalmo tá se portando mais! Eu tô se portando mais! Esse caso é a Caverna do Dragão, é história sem fim! Não tem certeza! Pra mim é! Belo se pronunciou sobre esse caso da Vivi Araújo e da Graciane, verdade ou mito? Verdade, 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 verdade! Duas musas, né, gente? E o Belinho aqui, maravilhoso! E um feio horroroso, porque aí... Não, diga isso aí não! Enfim, vamos ver o que o Belo falou, né? Porque tem vídeo, né, Dalmo? Tem vídeo, ele falando que traiu, traiu sim, mas não traiu não só com Vivi, traiu com outras mulheres, como eu falei, né? Já é, mas só que agora ele confirmou. E somos o quê? Impactadas! Solta o vídeo aí pra gente ver! Que bate o quê? A Graciane nunca fez nada pra Viviane. A Graciane não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane. Eu traí ela sim com outra mulher, mas não é a Graciane. E ela sabe disso. Trai sim, disse ele, e ela sabe disso, mas não foi com a Graciane. Com ela e com outras também. Conhece o caso? Com certeza, né? É, com certeza. Amires e Amanda, minha seguidora, com certeza. Com certeza, olha tudo. Obrigadinho, tudo. Vivi, vida que segue, como eu te disse ontem, né, amiga? Eu falo, aceita, aceita Vivi, não esquece, né? Supera isso. Eu acho que tem que virar a página, né? Enfim, Rainha do Baixinho agora, é? Oi! Isso aí. Fala sobre Xuxa. Xuxa é história de maconha? O que é isso? Não sei. O que é isso, minha gente? Eu me pergunto. Que Xuxa? Xuxa é terra na aí dos baixinhos, né? Teve uma reação com a filha, tem uma relação maravilhosa com a filha. Maravilhosa, é isso. Tem uma sacha, que é a cara dela. Xuxa que tá em férias nisso, né, Monique? Que tá em Nova Iorque acompanhando a filha, que estuda moda lá. E tá nessa aí, teve um videozinho bem lindo aí. A gente vai ter esse vídeo aqui. Primeiro, deixa eu ver o que é que vem primeiro aqui. Eu até fiquei empaquetada aqui. Gente, Xuxa e Sasha. Enfim, a relação da Xuxa com a Sasha, Sasha e Xuxa, é uma relação muito bacana, né? Ela sempre disse isso. Inclusive, elas falam sobre todos os assuntos. Todos. Ali, a Luana Piovani tava numa entrevista com a Xuxa. Isso, tava num programa da GNT, da Piovani, foi convidada a Xuxa pra fazer e mostrou uma declaração um pouco polêmica. Solta a declaração pra gente ver. Que é isso aí, Monique. Coisa boa. Mas eu vejo que as pessoas que estão do outro lado se incomodam muito mais com as minhas vulgas do que eu. Minha filha que fala, mãe, você tem certeza que não quer provar maconha? Olha, quando a Sasha estiver aqui, você manda avisar. E aí? Xuxa maconha. Mineiro. Xuxa, é aí que fala, tá bom? Não, resenha. Gente, quer dizer que a Sasha trava no língu, né, minha irmã? É isso aí. A Sasha ofereceu maconha mãe. Não ia não, Baby Luke. A Sasha ofereceu maconha mãe. Aí a Luana, se quando a Sasha estiver aqui, você me chama. Chama pra dar uma paradinha, né? Agora, Monique, Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Meu irmão. Fala ligeiro. Tem outro babá da Xuxa. Xuxa raspou a cabeça, raspou mesmo. Raspou, não raspou. Foi a Sasha que pediu pra Xuxa rachimar a cabeça. Foi isso, por que essa mudança é? A Sasha tem essa curiosidade, eu só quero falar Xuxa agora. A Sasha tem essa curiosidade de aprender a cortar, né, e a Xuxa se ofereceu. Sério? Não tá aí, né? Tem vídeo, eu amei, eu amei, eu amei. Isso é que foi lindo, 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 lindo. Eu vou fazer assim, ó. De cima pra baixo. Tem um jeito errado de fazer? Tem. Tem jeito. Passa, assim, conforme o desenho da cabeça. Eita, não fiz isso, quebrou essa foto. Não, essa foto vai acabar. Não, essa foto vai acabar. Quantos cabeleireiros treinaram pra fazer isso na Xuxa e eu vou aqui. Radicalizou. Que radicalizou bastante. Eu amo essa amizade dessa mãe e dessa filha linda. E a Sasha tá na cara da mãe, não é? Tá, mas linda, muito linda, 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 linda demais. Enfim, gente, os babados dos famosos são esse. E agora parece que tem um babado de uma famosa alagoana. Pernambucana que mora em Alagoas, na verdade. Tamiris. Aí eu quero saber. Eu não sei de nada não. Eu só ouvi bumburinhos. É Dalmo que veio falar coisa aí. Eu não sei de nada. Vamos ver o que ele tem pra dizer? Vamos ouvir? Pode ser, Tamiris. Diga. A gente não quer saber. Eu fiquei curiosa. Vem cá, Tamiris. Rapidinho. Vem rapidinho. Vem cá, chega. Vem cá, chega. Vem cá, minha gente. Pelo amor de Deus. Tamiris, o que é que ele tem pra conseguir? Eu não sei. Tamiris, você ficou ou não ficou com o Cristiano Araújo? Eita, Filipe Araújo, que Cristiano tá falecido. Meu filho, calma. É o Cristiano não, meu amor. É o Filipe Araújo, é o irmão do Cristiano. É o irmão. Mas conta, vai, Tamiris. Não, é só amizade. Só amizade? Mas rolou um beijinho assim. Rolou um beijinho. Rolou, não rolou. Uma amizade sincera. Uma amizade sincera, né? Uma amizade sincera. Olha, então o que é que eu sou? Amizade sincera, não solta nada. Vai, conta, mais um beijinho, rolou? Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não. Monique. Ainda faz o que? Monique, rolou, 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 rolou. Tá ótimo. Rolou. Dá um amor de Deus. Minha gente, vai se pôr, vai se pôr. Deixa a questão pra lá, vamos pôr. Rapaz, dá um amor de Deus. Você não entende, cara. Pelo amor de Deus. Perigoso, o Dalmo é perigoso. E como é que você descobre essas coisas, hein? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada, não. Tudo é de responsabilidade deles, viu? Oi? Só digo isso. Ouvir uma musiquinha ali com as meninas. Enfim, simbora. Deixa eu sentar aqui, que hoje a Slime tá comigo. A nossa Nutri. A Amanda também é Nutri, né? Isso. Recém-formada. Recém-formada. A Slime já é nossa parceira. Amo o Slime aqui. Você aí de casa, eu pergunto. Menino, vocês sabem o que é? Ortorexia? É algo novo, né, Slime? Gente, eu não sabia, como eu tinha falado. E fui procurar saber. É um transtorno que atinge pessoas obcecadas por alimentação saudável, fitness. Né? Essa menina tá louca pra ficar com isso. Louca. Então, o dia ela tenta. Mas chega um nível que não é bom. Mas chega um nível que não é bom. Até qual é esse limite, Slime? Exatamente. Então, no período da faculdade, como ela mesma tá terminando, que terminou o curso agora, a gente aprendeu, sim, os transtornos alimentares. Os mais conhecidos é a anorexia e bulimia. E também já ouviu, já se ouviu falar sobre a vigorexia, que é relacionado mais àquele padrão que a pessoa quer de estar com o corpo definido. É uma imagem totalmente distorcida. Então, já no caso da ortorexia, que é uma novidade, né? Pra gente, se remete àquela alimentação totalmente obsessiva pra ser saudável. Vai chegar no nível... Tá fora do normal, né, gente? Se saudável é uma coisa e tá nesse patamar aí já uma obsessão. Exatamente. É aquele tipo de pessoa que, infelizmente, ela não se socializa. Ela não vai pra uma reuniãozinha com os amigos. Ela, quando tem, quando ocorre alguma festa, por exemplo, um casamento, ela se desloca pra algum local e come o que leva, numa marmitinha. Nossa! Aí eu acho que já chega naquele nível que não tem necessidade, não interage com as pessoas. E vive muito pra treinos, pra academia. Exatamente. Pronto, esse de treino e academia é mais relacionado à vigorexia. Já é o assunto, lá no dia. Realmente é aquela objeção de atividade física. Mas quais as consequências disso, Islay? Então, infelizmente, existe... Hoje em dia, se você observar, existe um grupo de pessoas que está apresentando um desses sinais. Por exemplo, o grupo de pessoas que só aderem a uma estratégia nutricional chamada low carb. Então, acaba... Já tá indo, vou lá pelo caminho? Já tá dependendo da situação. Quando retira alguns alimentos importantes durante algum período, vai haver deficiência de alguns nutrientes. Então, a gente precisa ter cuidado, porque estratégias nutricionais só podem ser feitas durante um determinado período. Já quando ocorre, que eu costumo falar de seita, de alguma doença, aí a gente precisa ter o máximo de cuidado com isso. Que bom, né, gente? Fica alerta. Tem tratamento pra isso? Só pra gente finalizar? Esse tratamento, como qualquer outro transtorno alimentar, também a base dele é uma equipe multidisciplinar, que não só nós, nutricionistas, podemos trabalhar com psicólogo, psiquiatra, que às vezes as medicações ajudam. Então, o próprio médico pode auxiliar nesse processo também. Muito bem. Meninas, vocês se alimentam bem? Como é? Porque quem está na dor, né? Essa correria não é possível, né? Tem a gente que vai dar aquela fome, eu imagino. É, e nessa correria de estrada, né, mãe? O problema é essa correria, assim, tem que ter uma grande organização e geralmente a gente não tem tempo, né? Mas a gente tenta fazer milagre, como diz a gente. Vão com marmitinho ou se vira com o que tem? Não, a gente se vira, leva lanches. É, depende. É. Isso. Eu sempre... Sempre, né? Eu sei que nós, nutricionistas, sempre incentivamos as pessoas a se alimentarem da melhor forma possível, só que a gente precisa também manter aquele equilíbrio, né? Equilíbrio sempre, como você fala, né? Exatamente, porque aí acaba radicalizando, como ela falou. Isso, é. E nada em excesso é bom. Exatamente. Nada em excesso é bom. Exatamente. Até ser saudável demais não é bom, tá vendo? Muito bem. Fala uma coisa boa, recadinho agora, né? Delicioso. Slime, super beijo, continue com a gente, viu? Certo. Nossa, tem sertanejo pra gente. Vem comigo, recado delicioso. Gente, olha só, que delícia. Olha só, pra uma alimentação saudável e nutritiva, chegou pra você o novo flocão fibras coringa. É, de arroz ou de milho, flocão fibras é enriquecido com fibras solúveis e 10 insolúveis, 10 vitaminas e 3 minerais. Olha só, que delícia. As fibras, gente, ajudam a manter sua flora intestinal saudável e equilibrada, prevenindo assim a prisão de ventre. Coisa boa. E o melhor de tudo, todos esses benefícios com o mesmo sabor delicioso do cuscuz que sua família já conhece. Não é bom? Experimente. flocão fibras é certificado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes e está à venda nos melhores supermercados. Flocão fibras é vitalidade e juventude com sabor de cuscuz. Super beijo, galera! Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz flocão fibras coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão fibras coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Muito bem, intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco tem bate-papo. Música boa com as lindas. Tamires e Amanda, vão para o intervalo em grande estilo com música. Garota! O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender.